Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vim gravar uma atualização aqui de como está o meu escritório barra cantinho das bruxas, quartinho das bruxas. Eu falo quartinho das bruxas porque é aqui que está o meu altar de bruxaria natural, tá? Que é a doutrina que eu sigo, a bruxaria natural. E também o meu cantinho aqui do tarô, onde eu jogo o tarô, onde eu estudo o tarô também. E o escritório é onde eu gravo aqui os vídeos para vocês e edito, né? Esse quartinho aqui era da minha falecida avó e eu reformei todo ele, quase todo, né, gente? Então, eu já gravei um tour aqui completo, mas eu vim fazer essa atualização aí para vocês hoje, porque eu mudei algumas coisas de lugar, tá? Então, vamos lá, rapidinho, gravar esse vídeo. Se vocês ouviram barulho, é a minha filha que está ali na sala, tá bom? Ela está com a minha tia ali. Bom, então, aqui é a porta, né? Aqui, só para atualizar vocês, né? Aqui fica a cozinha, aqui é o quarto da minha tia. E aqui, e para cá fica a sala, tá? Então, vamos lá. Aqui é a porta, aqui na porta eu coloco esse quadrinho. Eu comprei já faz alguns anos, acho que faz uns 3, 4 anos que eu comprei. E ele está escrito paz, amor, fé e gratidão. Aqui eu penduro essa corujinha. E aqui fica a chave aqui da porta. Ah, eu acho super bonitinho esse quadrinho aqui. Vou fechar aqui para não ter muito barulho. Aí, aqui atrás da porta, eu coloco essa caveira. Eu acho bem bonita também. E aqui na caveira ela pode ser pendurada algumas coisas, né? Eu coloco esse pentagrama. Esse pentagrama aqui. Na verdade, é um colar, né? Só que eu não uso muito, então eu deixo aqui para proteção. Vindo para cá, gente, tem o interruptor. E aqui eu coloco essa mandala que eu fiz. Então, eu acho ela super bonita. Uma das mais bonitas que eu fiz, que eu pintei, né? Lá em cima tem uma bruxa. A bruxa que eu ganhei da avó do meu filho. Bom, daí vindo aqui para essa parede, depois eu faço um panorama aqui de todo o quarto. Só que eu vou mostrar os detalhes agora. Então, aqui nessa parede tem um nicho. Coloquei só um aqui. E aqui eu coloco essa pedra. Daí tem a imagem do Buda, pequenininho. Tem a torre Eiffel lá lá atrás. Aqui tem algumas bruxinhas também, em caldeirão. Aqui a imagem de Iamanjá. Aqui, daí eu pendurei essa plantinha artificial que eu comprei lá na Shopee. Eu achei que ficou bem bonitinha aqui. Então, ela está pendurada aqui nesse nicho. Aqui nessa parede eu quero colocar outro nicho maior para poder colocar meus livros, né? Eu não tenho uma estante onde eu posso colocar livros, assim. Então, eu achei melhor comprar um nicho, né? Futuramente e colocar aqui nessa parede com os livros. Aqui eu pendurei esse negocinho aqui de borboleta. Ele acendia, só que estragou. Lá em cima tem outra mandala que eu fiz também. Pendurei ali. Daí aqui, gente, tem a minha escrivaninha. Eu já gravei alguns vídeos sobre ela, tá? Mostrando todos os detalhes, o que tem nas gavetas. Eu não vou abrir agora, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Quem quiser conferir, está aí no canal. Apesar que eu fiz algumas mudanças, né? Bom, daí aqui fica o computador. Aqui fica as fotinhas dos meus filhos, né? A Mariane e o Jonathan. Então, eu coloquei aqui também na parede. Também achei que ficou super bacana. Aí aqui tem caneta, né? Caneta, lápis. Aqui também mais uma bruxinha. Aqui tem a foto do Jonathan. E aqui tem a foto da Mariane. No ensaio de Halloween. Aqui é um lixinho. E aqui eu uso, por enquanto, a cadeira da cozinha. Né? A minha cadeira, ela estragou. Daí eu tive que colocar fora. Aqui tem um puff. Aí, vindo pra cá, tem essa janela grande aqui. Depois eu vou abrir pra mostrar pra vocês. E aqui essa cortina ficava no meu quarto. E eu resolvi colocar aqui as duas cortinas que ficavam no meu quarto, né? Vou abrir aqui pra mostrar. Ó. Então, ali tem essa árvore enorme aqui na frente. Que eu acho muito bonita. Aqui na janela eu pendurei esse colar de pentagrama. Ah, eu adoro essa vista aqui da janela, gente. Acho muito legal. Só que quando eu tô gravando, eu gosto de fechar a cortina aqui. Pra ninguém ficar olhando aqui pra dentro, né? É... Aqui no chão, daí tem... Eu coloquei esse tapete. Esse tapete enorme aqui. Ficou super bom aqui. Aí, às vezes, a Mariane e o Jonathan vêm brincar aqui no tapete, né? Bom, nessa parede, aí eu coloquei esse banner com pentagrama. Eu ganhei de uma inscrita aqui do canal, a Cristina. Achei que ficou bem legal aqui também. Então, eu botei aqui na parede. Ó, eu acendi ali a luzinha. Essa luzinha eu comprei no bazar aqui perto. E resolvi colocar aqui também, no quarto. Pode ser pendurada fotos aqui, só que eu não pendurei ainda. Aqui tem uma carta de tarô que veio repetida. Daí eu coloquei aqui. Aí, vindo pra cá, tem esse... Essa mesinha de cabeceira, que era da minha avó. Aí eu resolvi colocar aqui também. Aqui tem duas caixinhas de tarô. E aqui eu coloco os meus tarôs. Coloco tudo aqui nessa caixinha. Tem alguns incensos aqui. Tem imagem do Buda. Então, aqui fica meus decks. E aqui fica meus livros. Que eu quero tirar daqui e colocar no nicho, né? Na prateleira que eu falei pra vocês ali. Que vai ficar acima do computador. Da mesa ali do computador. Mas, por enquanto, eu deixo aqui. E aqui, gente, que vocês não tinham visto no outro vídeo, né? Que eu gravei aqui o tour. Eu adquiri essa mesa. Essa mesa linda aqui. De olho grego, olha. Ela é super bonita. E eu adquiri ela pra poder jogar as cartas aí do tarô, né? Poder jogar tarô. Daí aqui eu coloco o meu livro, o meu caderno, onde eu tô estudando o tarô. Aqui tem essas plantinhas artificiais. Aqui fica uma caixinha com mais um deck de tarô. Pra quem não viu ainda, eu gravei toda a minha coleção de tarô. Tá aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards. Essa aqui é a plantinha verdadeira. Era uma orquídea. Eu tô tentando cuidar dela pra ver se nasce de novo. Mas tá difícil. Então, essa é a mesinha aí que eu jogo o tarô. Onde eu estudo o tarô também. Então, eu coloco aqui no cantinho. Aí, aqui tem outra janela. Que também tem outra árvore grande aqui, ó. Aqui tem algumas roupas penduradas. E aqui tem essa mandala que ela fica brilhando aqui no meu quarto. Aí, tem mais essa pedrinha aqui também. Aí, bate o sol aqui e fica com alguns pontinhos brilhosos aqui no quarto. Eu acho bem legal. Quando bate o sol aqui. Aí, vindo pra cá. Aqui pra baixo tem essa mesinha. Que a minha filha adora mexer aqui, brincar aqui. Aqui tem dois porta-velas que ela fica pegando toda hora. Aqui tem outra imagem do Buda. Uma bruxinha de incensário. Essa pimenteira aqui que eu ganhei da minha mãe de aniversário. Aqui tem uma latinha. Aí, aqui eu coloco a minha ring light. Quando eu vou gravar, eu acendo ela, né? Eu ligo ela. Aqui tem esse adorno que eu mesma fiz. Eu copiei na internet. E resolvi recriar aqui em casa. Aqui, né? Pra enfeitar aqui o cantinho. Aí, eu fiz as fases da lua. Com EVA. Aqui é a plantinha fake. E aqui é um galho de árvore. Então, eu pendurei assim. Ficou bem legal também. E agora, o principal aqui. É o cantinho que fica o meu altar. De bruxa. Ali eu pendurei um chapéu. Aqui tem mais plantinha. Aqui tem as fases da lua. Ó, gente. Aqui fica o meu altar. Meu altar completinho, tá? Aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem direito. Tá um pouquinho escuro. Então, aqui eu já gravei tudo atualizado, tá? Apesar que eu mudei algumas coisas de lugar. Mas são as mesmas coisas. Quem quiser conferir, tá aí no canal. O tour completo do meu altar. Então, aqui eu coloco esse radinho. Com algumas bruxas. Com algumas músicas de bruxa. Quando eu vou fazer algum ritual. Quando eu vou fazer algum ritual, daí eu ligo ele. Aqui é o meu grimório. Aqui tem alguns incensos. Aqui tem vela. Aqui também... Não vou mostrar com muito detalhe, gente. Aqui também tem vela. Daí aqui fica as bruxinhas. Pedras. Aqui o meu caldeirão. Aqui tem uma foto minha. Aí aqui tem alguns cristais. Mais uma bruxinha. E aqui é a minha bruxinha de pano. Daí aqui tem mais coleção de bruxinhas. Mais incensos ali. Ah, eu sou apaixonada por esse cantinho, gente. Eu fiquei um tempinho. Um mês e pouco sem utilizar ele. Mas agora eu voltei com tudo. Organizei direitinho. Olha, parece um arco-íris. Aí eu organizei direitinho de novo. Ai, tá muito lindo esse cantinho aqui. Então é isso, gente. Esse aí foi o tour atualizado pelo meu escritório. Barra quartinho das bruxas. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Não esquece de comentar o que acharam. Me siga no Instagram. É arroba vivewitch20. É um Instagram só de bruxaria. E de tarô. Ah, e aqui em cima, gente, ó. Esqueci de mostrar que eu fiz essa lua. Coloquei penduradinha aqui no teto. Aqui tem algumas pedras. Elas de uma pulseira minha. Daí eu fiz esse adorno aqui também. Achei que ficou bem legal. E é isso, gente. Se eu tiver mais alguma coisa pra fazer aqui no quarto, eu venho e gravo a atualização aqui pra vocês, tá bom? Então é isso. Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.